A LIMOÇÊ ESPÁ-GETIVÊ! A LIMOÇÊ ESPÁ-GETIVÊ! A LIMOÇÊ ESPÁ-GETIVÊ! A LIMOÇÊ ESPÁ-X A LIMOÇÊ ESPÁ-X A LIMOÇÊ ESPÁ-X Roito da 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 5 a 6 a 6 a 3 a 5 Paraná! Paraná! Mismar 10! Paraná! Mismar 6! Paraná! Mismar 7! Omer! Mismar 7! Paraná! Meu amigo, o meu irmão Firsto! Paraná! 竜! 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 竜!